Imagine se você não precisasse trabalhar cinco meses por ano apenas para pagar impostos, ou seja, se você não precisasse ser um escravo do Estado. Imagine que você não precisasse se preocupar com políticos inúteis, vereadores, deputados, senadores, criando leis estúpidas sobre sua vida. Imagine que você não precisasse se preocupar com a lerdeza e ineficiência dos serviços estatais, como a delegacia, como o DETRAN, como a inútil polícia, como os serviços judiciais, ou seja, o poder judiciário completamente lerdo, defasado. Imagine que você tivesse realmente liberdade individual para empreender e que os frutos do seu trabalho fossem seus e você não fosse obrigado a transferir parte da sua renda para ninguém, principalmente para nenhum tipo de burocrata. Se você gosta desse exercício de imaginação, então você está no vídeo certo. Bem-vindo ao anarcocapitalismo. Antes de definir o anarcocapitalismo, eu quero deixar bem claro aqui que a intenção desse vídeo é refletir apenas a minha opinião sobre o anarcocapitalismo. Eu não tenho a pretensão aqui de falar em nome de todos os anarcocapitalistas do mundo, até porque existem divergências e existem diversas soluções para os mesmos problemas. Também não quero aqui criar uma briga, uma intriga entre minarquistas, anarcocapitalistas ou qualquer outra vertente libertária. Não é essa a intenção. Os libertários já são poucos, então criar uma cisão, uma separação entre os libertários é piorar a situação atual. Dito isso, quero definir o que significa anarcocapitalismo. Anarco, anarquia, deixando bem claro, não tem nada a ver com o termo original da anarquia, não tem nada a ver com anarcossocialismo, anarcosindicalismo ou qualquer um desses tipos de anarquismo. Anarquia significa ausência de coerção, ausência do Estado, porque o Estado é baseado em coerção. E capitalismo significa propriedade privada com fins lucrativos, trocas voluntárias. O mercado livre, a gente poderia também chamar de liberalismo, seria um termo melhor, já que capitalismo se tornou um termo pejorativo, mas eu vou usar capitalismo para facilitar. Primeiro, só para refrescar a memória, eu tinha feito aquele vídeo sobre o princípio da não agressão que diz que é ilegítimo agredir não agressores, ou seja, o que significa agredir alguém? Significa você, por exemplo, roubar, sequestrar, matar, você atentar contra a liberdade individual de uma pessoa pacífica, que não lhe agrediu. Eu até gosto de interpretar esse axioma libertário, esse princípio libertário, da seguinte forma, você tem o direito de se defender caso seja agredido. É, obviamente, você não tem o direito de iniciar agressão contra pessoas não agressoras, contra pessoas pacíficas. Partindo desse princípio, você deriva todo o resto do sistema narcocapitalista. Então é muito importante que, durante esse vídeo, vocês tenham em mente esse princípio libertário. Se você não concorda com esse princípio, não tem como você entender o que é dito nesse vídeo. Se você concorda com esse princípio, então você tem que automaticamente discordar da ideia estatal que depende da cobrança de impostos. Porque imposto, como o próprio nome diz, é algo imposto, você não tem escolha. Ou seja, viola o princípio da não agressão. Tem um vídeo aqui no YouTube chamado A Filosofia da Liberdade que exemplifica muito bem isso. Então eu recomendo que assistam. Teoricamente é um vídeo perfeito. Mas nesse vídeo eu quero ir além da teoria e mostrar alguns exemplos práticos de como seria uma sociedade anarcocapitalista. Ao contrário do que muita gente pensa, não é uma sociedade sem regras. Muito pelo contrário. A diferença é que não teríamos a nefasta influência estatal em nossas vidas. Teríamos muito mais liberdade e todos seríamos mais ricos. Como eu falei, no caso do Brasil, ninguém seria obrigado a trabalhar cinco meses por ano, quase metade do ano, apenas para pagar impostos. Os brasileiros estão em situação de escravidão. Isso é fato. Não há como negar isso. Não é porque você nasceu pagando imposto e aceitou o fato que isso o torna menos escravo. Você é tão escravo quanto qualquer escravo que é obrigado a fazer algo que não quer. Então eu quero começar pelo mais fundamental, que é a propriedade privada. Propriedade privada é a maior garantia de liberdade que existe. Sem a propriedade privada você não tem essa garantia. Você não tem a possibilidade de escolher onde você vai morar. Você não tem os seus bens que você adquiriu honestamente e legalmente. Bens que você adquiriu não coercitivamente, ou seja, que você não tomou de ninguém. Ou seja, você adquiriu através de trocas voluntárias. Quando você compra, por exemplo, seu computador, é uma troca voluntária. Ninguém te obrigou a comprar o seu computador. Você comprou movido pelos seus próprios interesses. Você ponderou sobre o preço desse computador, ou das peças para montar o seu computador, e simplesmente realizou essa troca voluntária. Está usando o seu computador, feliz da vida, ótimo. Você tem o direito sobre o próprio corpo. O seu corpo é a sua primeira propriedade privada. Você tem o direito à autopropriedade do seu corpo. Então você pode fazer o que você bem entender com o seu corpo. Você pode, por exemplo, vender seu rim, ao contrário de hoje, que o Estado proíbe. Você poderia vender sangue. Isso resolveria boa parte da falta de estoque de sangue. É uma burrice hoje o Estado proibir. Você poderia fazer aborto. Essa discussão do aborto eu já tive em outros vídeos, não vou entrar em detalhes aqui. Quando você compra um imóvel, é a mesma coisa. Você escolheu o imóvel. Você decidiu investir dinheiro nesse imóvel. A partir do momento que ele é seu, você tem o direito de fazer o que quiser com ele. Desde que não inicie a agressão a terceiros, obviamente. Então alguém pode se perguntar, como é que seria garantida a propriedade privada no anarcocapitalismo? Aí eu pergunto, como é que é garantida a propriedade privada hoje? Hoje temos um código legal que garante a propriedade privada, mas em termos práticos. O que garante que o seu imóvel é seu? Você naturalmente tem um registro lá no registro de imóveis. Você tem uma escritura, você tem um documento que diz que aquela propriedade é sua. Isso é apenas um serviço. Inclusive, um dado interessante é que o último Estado a privatizar os cartórios foi a Bahia. Ou seja, já há um reconhecimento da parte do Estado que o serviço privado é mais eficiente. Inclusive, serviços de interesse do Estado, de natureza pública, no caso atual. Mas não há impedimento algum para que esses serviços existam no livre mercado, no anarcocapitalismo. Por que não? Onde há demanda, há serviço. Se não há serviço, há uma oportunidade, um nicho de mercado para alguém explorar. Então, se o mercado, se a sociedade precisa de um serviço de registro de imóveis, isso será fornecido pelo mercado. Ou seja, não muda muita coisa. Na verdade, eu imagino até melhorias, porque hoje você tem um serviço burocrático no cartório, no registro de imóveis, e você ainda, na verdade, é roubado. Toda vez que você vai vender seu imóvel, você tem que pagar um imposto absurdo. Você tem que pagar, inclusive, depois declarar no imposto de renda o suposto lucro que você teve devido a uma valorização do seu imóvel. Ou seja, o tempo todo você está sendo roubado, espoliado. Isso não aconteceria no anarcocapitalismo, porque a propriedade é sua, você vende por quanto você quiser, ninguém vai tomar parte dos lucros que você teve. Eu imagino serviços de registro de imóveis concorrentes, onde um ofereceria recursos ou características melhores que os outros. Isso aí vai na imaginação de cada um. E aí, alguém vai se perguntar, mas como eu vou confiar em um serviço de registro de imóveis, se não há um poder central garantindo que aquele serviço seria oficial? Realmente, não tem, não vai existir um serviço oficial. Vão existir serviços que solucionam esse problema, e o próprio mercado vai reconhecer esse serviço como confiável. Se um serviço não é confiável, se por exemplo há fraudes, e lembrando que hoje nada impede que haja fraudes em um registro de imóveis, ou um cartório, ou o que seja, na verdade a gente confia. Mas quem garante que não pode haver uma adulteração? Ninguém garante, a lei não garante. Então seria do interesse do prestador de serviço a maior confiabilidade no seu serviço, até para conseguir mais clientes. Isso é algo óbvio, mas naturalmente em qualquer sociedade existem conflitos. Então, se houvesse algum conflito dessa natureza ou qualquer outra natureza, como é que isso seria resolvido? Aí entra a figura das agências privadas de arbitragem. Seriam outros serviços de arbitragem em que, a partir do conflito de duas partes, as duas partes concordariam em se submeter à decisão de uma agência privada de arbitragem, a um árbitro imparcial. Lembrando, por curiosidade, que hoje no Brasil o próprio Estado já aprovou uma lei de arbitragem, ou seja, o próprio Estado reconhece a ineficiência do poder judiciário. E tem uma lei de arbitragem no Brasil em que duas partes em conflito podem nomear um terceiro de confiança para decidir sobre o conflito entre as partes. E o que esse terceiro decidir, as partes terão que acatar. É claro que alguém vai levantar a dúvida. E se uma das partes não quiser, não aceitar se submeter a tal árbitro? É um problema dele. Ele pode não se submeter, mas isso não vai fazer o problema ser resolvido. Então, a grande questão que se coloca aqui é, as pessoas querem resolver os problemas ou perpetuar os problemas? É muito mais natural e saudável que elas queiram resolver os seus problemas. Ninguém está interessado em criar mais problemas para a sua vida. Só que a grande vantagem da arbitragem, na minha opinião, é porque as duas partes concordam com a decisão de um árbitro que as duas escolhem. É totalmente diferente de hoje você entrar com um processo na justiça, que mesmo a justiça vai tentar uma conciliação antes, mas muitas vezes não tem essa conciliação, e esse processo vai ser atribuído a um juiz natural, qualquer, que você não escolhe. Ou seja, você vai ter que aceitar na marra a decisão desse juiz, baseado em leis também que nem sempre você vai concordar. Eu não estou dizendo que a agência de arbitragem vai tomar decisões para agradar as pessoas. Ela tem a obrigação de ser o mais imparcial possível, porque se ela não for imparcial, vai cair em descrédito, vai perder clientes para outras agências de arbitragem. É engraçado que os críticos do anarcocapitalismo sempre pensam na pior hipótese possível, ou seja, diante de um conflito as pessoas vão agir como animais e se matarem, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver com isso. É como se as pessoas não conhecessem a natureza humana. O mercado só pode existir em um ambiente pacífico, ele não pode existir em uma zona de guerra. Então, a quem interessa começar mais e mais conflitos? Pelo contrário, como a Enrond já dizia, o estatismo, sim, é um ambiente violento, é um ambiente coercitivo, é um ambiente que tira dinheiro das pessoas, que impõe regras e leis que nem sempre elas concordam. Ao contrário, o anarcocapitalismo seria um ambiente que iria promover muito mais a paz e a resolução de conflitos de forma inteligente, do que simplesmente usar o poder, a força estatal para impor a vontade do Estado. Isso não quer dizer que não existiriam conflitos, é claro que existiriam, e é claro que os conflitos poderiam não ser resolvidos da melhor maneira. Mas eu lhes garanto que a possibilidade de resolução de conflitos seria muito maior nesse ambiente. Porque em um ambiente em que não existe coerção, em que as pessoas não estão submetidas a, podemos dizer, a maior agência que é o Estado hoje, que de fato detém o monopólio não só do território, como das regras e de todos os aspectos da sua vida, com certeza elas teriam muito mais liberdade para achar soluções e alternativas viáveis, que hoje, por exemplo, a lei não permite. Só lembrando que a Ayn Rand não era anarcocapitalista, eu só a cito porque de fato eu bebo de diversas fontes, muitas das suas ideias eu concordo. E isso vai nos levar a outro ponto, que é a moeda. Em um ambiente sem Estado, sem Banco Central, quem iria decidir como seria a moeda? Lembrando que, por exemplo, o Banco Central é completamente inútil, desnecessário. Veja o caso do Panamá, que não tem Banco Central e ninguém lá está sentindo falta do Banco Central. Muita gente reclama contra monopólios, mas se esquece que o maior monopolista, inclusive em relação à moeda, é o Estado. Só ele pode emitir moeda, ele decide que tipo de moeda, que valor vai ter e ele interfere na economia de tal forma que gera essa situação grotesca. No caso do anarcocapitalismo, sem Estado, sem Banco Central, nós poderíamos ter os bancos emitindo as próprias moedas. E aí eu cito o livro do Nobel em Economia, Friedrich von Hayek, A Desestatização do Dinheiro, vale a pena ler, onde ele propôs uma solução para termos várias moedas concorrendo no mercado. Por exemplo, vamos supor que um banco tivesse um tipo de moeda e ele garantisse lá uma quantidade razoável dessa moeda. É claro, ele não poderia emitir de forma desenfreada essa moeda, como faz hoje o governo, gerando inflação. E aí caberia a cada banco decidir se quer ou não atrelar a um padrão, por exemplo, um padrão ouro, resgatável em ouro. E essas moedas iriam concorrer no mercado. Ou seja, o próprio mercado iria decidir qual o melhor tipo de moeda a ser usado. Não tem problema nenhum, você não precisa ficar preso a uma única moeda como é hoje, o real. Você teria várias opções e você teria mais liberdade para escolher. E é claro que o mercado também iria tender a privilegiar a moeda mais estável, a moeda que tivesse maior poder de compra, etc. Eu tenho certeza que vão aparecer críticos dizendo que o livre mercado vai propiciar a aparição de monopólios. Eles se esquecem que o governo e o Estado, de forma geral, é o maior monopólio que existe. Tem monopólio sobre segurança, monopólio sobre território. No Brasil, temos monopólio até sobre recursos naturais. Tem até uma reportagem de um fóssil encontrado que a Polícia Federal aprendeu, porque isso seria da União. Então, eu deixo aqui dois artigos. Um excelente do Rodrigo Constantino, o direito de formar cartéis, explicando por que cartel não é um problema. É uma cooperação. E por que o esquema de cartel, na verdade, no livre mercado, seria bastante instável. Por que uma empresa mais eficiente participaria de um cartel, já que ela está produzindo mais em prol das outras. Para que fazer isso? E um outro artigo excelente que destrói esse argumento dos monopólios, o mito do monopólio natural. Então, quem tem interesse tem que ler esses artigos. E também é bom já destruir esses argumentos de professores de história que gostam de apontar a depressão de 1929. Por favor, assista esse vídeo aí, Os Três Maiores Mitos sobre a Grande Depressão e o New Deal. Agora, o principal ponto para o anarcocapitalismo seria justamente a vantagem para o consumidor. Veja, por exemplo, essa notícia. Lula deixa carro elétrico só na promessa. Em 2010, que ele foi falar isso no último ano do seu mandato. E eles estão pensando em ter carro elétrico aqui até 2013. Ou seja, o Brasil, como sempre, atrasado. No anarcocapitalismo, a gente já poderia ter carro a hidrogênio, carro a ar comprimido. E carros elétricos já teríamos, com toda certeza. Muito mais barato, sem impostos. Carros muito melhores. Outra coisa engraçada, essa notícia também de 2010. Governo quer internet de 100 megabits até 2022. Ou seja, uma velocidade que hoje, no mundo, já é considerada lenta, ou quase obsoleta. O governo do Lula, em 2010, queria para 2022. Então, tudo que depende do Estado, do governo, vai demorar para chegar. Porque é ele próprio que coloca esses obstáculos. Já era para o Brasil ter uma internet de altíssima velocidade. Não fosse o governo atrapalhar o mercado. Isso porque eu só citei dois exemplos. Eu poderia citar inúmeros exemplos de produtos que interessam a você como consumidor, que você já poderia ter com melhor qualidade e mais barato. Outro ponto interessante, um dos mais interessantes do anarcocapitalismo seria em relação às ruas. Hoje, todo mundo sabe que as ruas são públicas. Qualquer um pode circular por qualquer rua. As ruas, na verdade, são um monopólio estatal. Supostamente, no Brasil, as prefeituras têm a responsabilidade de manter as ruas. E a gente sabe que elas não fazem isso. Não somente em relação ao asfalto, porque a maioria das ruas está esburacada, extremamente mal cuidada. Mas também em relação à iluminação, iluminação precária. O serviço de limpeza é deficiente. São ruas sujas. E pagamos um IPTU caríssimo. Na verdade, somos enganados pagando o IPTU que aumenta a cada ano para não ver resultado nenhum. Lembrando, o simples pagamento do IPTU já é um absurdo, porque é coercitivo. Mesmo que você cite, por exemplo, países como o Canadá ou outros lugares em que as ruas supostamente sejam boas, isso não justifica o caráter coercitivo do imposto que é cobrado. Porque você não está tendo direito de escolher quem vai manter determinada rua ou a rua onde você mora. Então, eu penso que a melhor solução seriam ruas privadas. No anarcocapitalismo, a tendência seria a privatização total. porque somente o dono de um local ou de um bem é capaz de realmente cuidar desse local ou desse bem. Quando você tem um local que supostamente é uma propriedade pública de uso geral, a tendência é a degradação desse local. Então, imagine o seguinte, imagine que houvesse o dono ou uma empresa que fosse dona de uma rua e a ela coubesse gerenciar e manter essa rua. Ela iria fazer o melhor possível para que essa rua fosse bem cuidada, bem iluminada, bem asfaltada e isso fatalmente atrairia moradores para essa rua. Aí alguém vai se perguntar Ah, mas o dono da rua cobraria por esses serviços? Poderia cobrar dos moradores? Agora, essa não seria a única possibilidade. Os moradores poderiam realmente fazer um contrato com o dono da rua para que o sistema fosse sustentável ou então, simplesmente, os moradores teriam direito, livre acesso a essa rua e o dono da rua ganharia, lucraria com pessoas não residentes da rua, ou seja, os que passassem pela rua. Simplesmente, o dono da rua poderia, se ele quisesse, oferecer, inclusive, outros serviços que não existem hoje nas ruas atuais aqui, pelo menos no Brasil. Por exemplo, alguém consegue encontrar um banheiro público na rua? Dificilmente você vai encontrar. Você teria um serviço, por exemplo, de Wi-Fi na rua? Ou acesso à internet na própria rua? Não. Então, existem uma série de serviços que poderiam ser agregados que atrairiam consumidores. Eu penso na rua, inclusive, como um serviço. Se ninguém quisesse manter a rua, a rua, inevitavelmente, chegaria à degradação. Na verdade, não seria muito diferente do que acontece hoje, porque hoje nós temos a premissa, ou a promessa de que a prefeitura vai cuidar das ruas, mas ela não cuida. Com muito custo, com muita reclamação, você consegue um tapa-buraco, mas a rua continua irregular, totalmente deformada. Então, a melhor solução continuaria sendo ruas privadas. É claro que alguém pode pensar em um caso mais básico, onde a rua seria propriedade comum, só que isso, você tem que analisar as enormes desvantagens disso. Se a rua fosse propriedade comum, ou ainda propriedade dos moradores, esses teriam que entrar em um acordo para saber como ela seria mantida. E ainda teria vantagem, porque, por exemplo, ruas residenciais que não quisessem que alguém que não fosse morador circulasse nessas ruas, poderiam simplesmente fechar essa rua à noite, por exemplo, ou até o dia inteiro. Aí você vai se perguntar, mas como nós teríamos ruas fechadas? Hoje nós já temos ruas sem saída, nós não temos ruas que são fechadas. O acesso a essas ruas, inclusive, poderia ser cobrado, porque seriam ruas privadas. Ou seja, isso também aumentaria a segurança dos moradores local e faria as pessoas valorizarem o acesso que elas têm, por exemplo, caso fosse pago a determinados locais. Ou seja, evitaria inevitavelmente desperdício de pessoas circulando e inclusive pessoas indesejadas, inclusive ladrões, mendigos, por exemplo, ou simplesmente gente querendo descartar entulho. Hoje, por exemplo, não tem nada que impeça alguém de descartar o entulho aqui na rua onde eu moro, por exemplo. Se eu quiser, eu jogo o entulho, jogo móveis velhos e não haverá fiscalização nenhuma. Em uma rua privada, isso não iria acontecer. Mas aí você começa a se questionar. Como é que não haveria uma tendência às ruas ficarem fechadas e as pessoas serem impedidas de circular? O mercado, ele depende da circulação de pessoas. Como é que o comércio ia sobreviver se as pessoas não tiverem acesso? Imagina, por exemplo, um shopping. Um shopping, ele tem uma área grande, ele permite a entrada, fornece estacionamento, dentro do shopping você tem vielas para os consumidores circularem. Tudo isso para facilitar o acesso às lojas. A mesma coisa no anarcapitalismo. Como é que você vai ter acesso ao comércio, às lojas, supermercados e todo tipo de serviço? Você tem que ter essa liberdade de circulação. Então seria inviável criar esse impedimento porque o próprio comércio seria prejudicado. Então seria, principalmente do interesse do comércio, do comércio facilitar a circulação. Eu até arrisco a dizer, muitas vezes, se você imaginar ruas comerciais, onde só há comércio, os próprios comerciantes teriam o maior interesse em manter essas ruas plenamente acessíveis à população e muito bem cuidadas para atrair o maior número possível de consumidores. assim como acontece nos shoppings. Se você está dentro de um shopping, você tem segurança, você tem um ambiente limpo. É por isso que eles atraem consumidores. Agora, imagine ruas bem cuidadas, quase comparáveis a uma limpeza, um cuidado que um shopping tem. Seria perfeito para o consumidor, sentiria seguro e poderia fazer as suas compras à vontade. Uma outra aplicação bem interessante para quem gerenciasse as ruas seria aproveitar o potencial que elas têm para gerar energia. Por exemplo, poderiam ser instalados sensores no asfalto, até mesmo nas calçadas e os carros que passassem nessa rua e aí seria um incentivo para deixar a rua livre, livre circulação, gerariam energia para a própria rua, seja para iluminação, seja até mesmo para os moradores da rua. Inclusive, esse mercado de geração própria de energia, energia solar, eólica, iria disparar, porque não faz sentido hoje você poder abastecer de energia uma casa com energia solar, por exemplo, e simplesmente esse equipamento ser tão caro devido a impostos do governo, devido a burocracia, devido a encargos, etc. É claro que o governo quer que você dependa dele o máximo possível, daí essa dependência da rede tradicional elétrica, e esse apelo à construção de grandes usinas, projetos estatais, quando na verdade a gente deveria caminhar no sentido contrário, as pessoas gerarem a própria energia. Seria muitíssimo melhor. Então, o que eu quero deixar claro é que não existe uma regra fixa, eu estou apenas divagando sobre as possibilidades. você poderia ter ruas fechadas, ruas semiabertas, ruas abertas, ruas bem cuidadas, ruas como hoje, mal cuidadas também, tudo depende da solução local. O que eu estou tentando dizer aqui é que as soluções locais são muito, infinitamente melhores do que as soluções, digamos, globais, ou nacionais, ou federais, como acontece hoje. Alguém poderia se perguntar, ah, mas se a rua é privada, como é que seriam as regras de trânsito? Hoje, por exemplo, você tem o Código Brasileiro de Trânsito que aplica uma regra para o país inteiro, é uma burrice. Em vez de procurar soluções locais em cada cidade, em cada bairro, não. Ele aplica uma regra fixa. O que impede, por exemplo, alguém de criar um semáforo que seja ao contrário, o verde seria pare e o vermelho prossiga. Impede por quê? A pessoa iria, o dono da rua que o responsável por esse semáforo iria querer evitar o máximo de acidentes. Para que ele ia optar pelo padrão, um padrão completamente diferente se isso ia propiciar acidentes, por exemplo, ou confusão entre os motoristas? Então, o próprio mercado procuraria estabelecer padrões ou seguir padrões. Repetindo, nada seria coercitivo, ninguém seria obrigado a nada. Mas eu vou dar um exemplo de padrão que existe hoje no mercado. Pega o... Todo mundo aqui tem um dispositivo com um conector USB. É um padrão criado pela indústria. Alguém foi obrigado a usar tal padrão? Não. Mas é um padrão que é bem-vindo. Ele evita. Ele evita conectores proprietários, custos, e permite a compatibilidade, a interconectividade entre dispositivos que usem tal padrão. Então, é uma vantagem para o mercado. onde for vantajoso aderir a um padrão, o mercado vai aderir a um padrão ou criar um padrão. Onde não for, ele usará as próprias soluções. E hoje, com toda a burocracia, com toda a lei, por exemplo, esse Código Brasileiro de Trânsito, você não consegue ter um trânsito minimamente aceitável. ou seja, você tem um aparato burocrático, estatal, pesado, em cima do trânsito, e ainda assim, ele não funciona. Por quê? Porque ele está desrespeitando as diferenças locais. Porque, simplesmente, as ruas são públicas, todo mundo faz o que quer, se você espera que o Estado fiscalize alguma coisa, ele não vai conseguir nunca. porque não há como o Estado fiscalizar todo o território do qual ele detém monopólio. Então, é uma estranha burrice. Seria muito melhor ter ruas privadas com regras locais, privadas, e fiscalização local. Seria milhões de vezes mais eficiente do que você imaginar que o Estado seja onisciente, onipresente, e possa controlar tudo e todos. E é engraçado que esses dias, por exemplo, eu cheguei a ver um vídeo, salvo engano, da Nova Zelândia que comparou a situação do trânsito onde o semáforo estragou e o semáforo funcionando. À direita, aí, vocês veem que o semáforo está funcionando e há muito mais congestionamento. Então, imagine até isso seria possível. Ruas sem semáforos, onde realmente não tem vantagem em haver semáforo. É claro, alguns trechos são necessários semáforos sim, aí realmente haveria, mas alguns trechos não são e não há problema algum nisso. Aquele outro vídeo da Índia, onde um trecho não há semáforo algum e o trânsito flui normalmente, pessoas, carros, animais, enfim. Imagine se fosse colocado um semáforo ali, o desastre que seria. Eu não estou dizendo aqui que seria uma regra não ter semáforo, eu estou dizendo que nos locais que seria vantagem ter semáforo, teria semáforo. Nos locais que seria desvantagem, não teria. E se alguém inventar uma outra solução, ótimo, que se aplique. Isso é um modelo muito mais dinâmico do que você ficar esperando que o Congresso Nacional mude o Código de Trânsito Brasileiro para achar a solução perfeita para todos, que nunca vai existir. Toda vez que você cria uma única regra para um país inteiro, você está, de certa forma, agindo de forma burra. Você está ignorando as diferenças regionais e locais de cada situação, de cada cidade, de cada bairro, etc. E para quem quiser ir mais a fundo ainda nesse tema, tem um livro somente sobre isso, do Walter Block, Privatization of Roads and Highways. Você pode baixar gratuitamente do mísseis.org. Aí eu gostaria também de falar do tema segurança. Quem garantiria segurança se não haveria polícia, por exemplo? Haveria empresas de segurança. Você poderia, inclusive, contratar seguradoras. Se acontecesse alguma coisa, você fosse roubado, sua casa fosse invadida, a seguradora ou seu carro fosse roubado, por exemplo, a seguradora ia fazer o maior esforço para tentar resolver isso. Do contrário, ela teria que lhe pagar. Então, seria muito mais eficiente isso. Não precisaria ser apenas uma seguradora. Você pode contratar uma empresa de segurança para prestar segurança. Só que a vantagem é o seguinte, você não vai trabalhar cinco meses por ano para achar que tem segurança, segurança que você não tem. Além do que, não teria impedimento nenhum você ter uma arma. Se você tivesse uma arma, por exemplo, de repente, a empresa de segurança até diminuiria a pólice de seguro porque você está mais protegido, teria mais condições de se defender. Seria uma vantagem. Vamos pegar o exemplo aí da Suíça, que é o país mais armado do mundo e tem menor índice de criminalidade ou índices baixíssimos de criminalidade. E as pessoas, elas precisam fazer um esforço para sair dessa ideia estatal de pensar em código penal, crime, etc. Porque não existiria uma lei sendo imposta a todos. Então, por exemplo, vamos supor que um ladrão entre na sua casa e você mate o ladrão. Existe alguém da parte do ladrão interessado em resolver isso? Se existe, a pessoa tem todo o direito de recorrer a uma agência de arbitragem e convocar você para que seja avaliado. Se você concorda em um árbitro julgar se você agiu corretamente ou não. Agora, o interessante é o caso da pessoa, como eu falei antes, não aceitar, por exemplo, a decisão de um árbitro. Ora, uma coisa que eu não falei até agora, que essa sociedade anarcocapitalista ela seria baseada em contratos. Então, todas as trocas voluntárias que você fizer seriam baseadas em contratos. Esses contratos poderiam exigir uma série de obrigações, deveres. então, por exemplo, a partir do momento que você entra, por exemplo, numa loja, você já estaria concordando tacitamente com o contrato ainda que não fosse assinado, mas a partir do momento que você entra nessa loja, você está concordando e, por exemplo, não matar ninguém nessa loja. Do contrário, você sofreria uma série de represálias. Então, você imagina o seguinte, imagina o sujeito que mata alguém ou que sequestra. Uma das soluções, se ele não quisesse submeter a arbitragem, seria simplesmente ele cair no ostracismo e aí ele ia se ferrar muito mais do que hoje. Lembrando no Brasil, temos 50 mil homicídios por ano, 92% não são solucionados. Com sorte, quando acham o autor do homicídio, ele é julgado, ele pode ter uma pena branda lá e logo pode conseguir uma progressão de regime, ou seja, não adianta absolutamente nada. Muitas vezes ele sai de novo e mata de novo. No caso do anarcocapitalismo, seria muito pior para esse sujeito, porque ele poderia cair no ostracismo, não conseguir fazer contratos com mais ninguém. Quem sabe poderia até cair numa lista negra. Então, a vida dele simplesmente se tornaria inviável. Então, seria muito melhor ele se submeter a um árbitro do que viver a margem dos contratos. Ou seja, os contratos promovem segurança, eles promovem confiança. Então, se você está fazendo uma troca voluntária com alguém ou qualquer parte e estabelecendo um contrato com uma parte que honra os contratos que assina, você tem essa garantia que não vai ter dor de cabeça no futuro. E se tiver, o contrato pode especificar que uma agência de arbitragem vai resolver qualquer conflito entre as partes. E isso tudo é voluntário, não é obrigatório. Aí alguém vai se perguntar e os direitos do trabalhador. O trabalhador próprio vai negociar com o empregador as condições de trabalho e vai decidir se elas lhe servem ou não. Isso é muitíssimo melhor do que você ter uma legislação trabalhista federal, uma CLT, aplicando as mesmas regras para todos os trabalhadores de um país. Ou seja, você adapta cada caso, cada solução local da melhor forma possível. E alguém pode se perguntar e existiriam sindicatos? Poderiam existir sindicatos, só que eles não seriam obrigatórios. Ou seja, não haveria imposto sindical, ninguém teria que se ajudar a sustentar um sindicato. quem quisesse o serviço de um sindicato iria procurar o sindicato. Agora, eu, sinceramente, eu duvido que eles conseguiriam se sustentar no livre mercado. Afinal, se o sindicato fosse uma boa ideia, não precisaria de imposto sindical nem de qualquer método coercitivo para eles se manterem. Aí, no caso da saúde, a gente tem que desestatizar o nosso pensamento. Você não teria todos esses direitos, moradia, saúde, segurança, transporte. Isso tudo, na verdade, seriam serviços que você pagaria. Só que a diferença é que, como eu falei, você não seria um escravo do Estado, você seria mais rico porque você não trabalharia quase metade do ano para pagar imposto. Então, você teria dinheiro para aplicar somente nos serviços que você usa. Então, além da segurança, saúde também é um serviço. Você contrata como qualquer outro, um hospital, uma clínica, ou vai no dentista, ou vai no médico particular, etc. No caso de transporte, a mesma coisa, empresas iam fornecer serviços, mas seriam muitíssimo mais eficientes do que hoje. Hoje você tem essa completa bagunça do transporte público, metrô, ônibus, etc. Tudo lotado, saturado, e no mercado livre, no anarcocapitalismo, você teria diversas empresas concorrendo, tentando fornecer o melhor serviço possível para conseguir o maior número de consumidores. Aí, uma outra questão que pode surgir, quem controlaria, por exemplo, o espectro eletromagnético, as ondas eletromagnéticas que são usadas. Por exemplo, hoje, a Anatel regula, que operadora vai usar determinada faixa de frequência. Isso aí, o Hotbar já falou também sobre isso, falando que até isso poderia ser propriedade privada, ou seja, hoje, você já tem operadoras operando em determinadas faixas de frequência, isso continuaria, mas imaginando um mundo onde nenhuma opere, a primeira que fosse que conseguisse operar em uma frequência tal, em uma determinada área para instalar uma antena, ela poderia ser a dona legítima daquela faixa de frequência. e ela depois poderia vender essa posse dessa possibilidade de difundir essa faixa de frequência para outras. Haveria um verdadeiro mercado, não seria algo engessado como é hoje onde a Anatel cria regras estúpidas, fora o custo altíssimo que a Anatel impõe nos leilões e realmente impede a entrada de novos concorrentes. O mesmo se daria para rádio e TV, então não vejo problema nenhum nisso. Outro argumento que geralmente eu ouço é quem protegeria a Amazônia, os recursos naturais. Se você quer proteger a natureza, privatize-a, ou seja, ninguém melhor que o dono de um local para cuidar dele. Se o Greenpeace quer proteger a Amazônia, ele poderia comprar a Amazônia se ele fosse capaz. Ele poderia arrecadar dinheiro dos simpatizantes da causa e comprar a Amazônia e preservá-la como quiser, sem problema algum. Inclusive, tem que acabar com essa visão romântica, esse fetiche de que os índios são os donos dessas terras da Amazônia. Olha aí o que eles estão fazendo. Venderam por 120 milhões de dólares os direitos de exploração na Amazônia. ou seja, os índios na verdade estão bem interessados no dinheiro. Então, esse processo digamos, de privatização já está acontecendo. Então, não vejo porque alguém ficar chocado. Alguém vai dizer e como que no sistema anarco-capitalista nós poderíamos nos proteger de ataques externos? Para começar, uma coisa que tem que deixar clara. Se você imagina o anarco-capitalismo, você não pode imaginar o Estado e muito menos um país. Ou seja, fronteiras artificiais. Essas fronteiras não existem. Então, qual a vantagem em um outro suposto país que ainda estivesse na construção de país invadir uma região anarco-capitalista? Eu não sei qual a vantagem. Porque ele iria dominar o quê? Não haveria autoridades? Não haveria um comando central? E ele teria o quê? Se ele conseguisse entrar nessa região e dominar a população, o que eu acho que seria muito mais difícil, porque a população teria toda a liberdade não só de se defender por conta própria, mas contratar empresas de segurança especializadas nisso para defender uma determinada área, se ele conseguisse ele enfrentar uma resistência brutal. Lembrando, por exemplo, que não é fácil você invadir, por exemplo, um país como Afeganistão, você já enfrenta dificuldade, Estados Unidos, que é uma potência, já enfrentaram dificuldade, enfrentaram dificuldade no Iraque, imagine então em um sistema anarco-capitalista onde simplesmente não há quem possa ordenar regras ou... não existe, por exemplo, não existiria, por exemplo, um exército ou uma polícia estatal. Então eu pergunto, quem iria tomar o controle do poder? não existiria poder? Então não faz sentido você falar nisso. Fora que se você é ingênuo e acredita no poder do exército brasileiro para defender o território nacional, tira o cavalinho da chuva e dá uma olhada nessa matéria. O exército está completamente sucateado e só tem munição para menos de uma hora de combate, ou seja, se você acredita que o Estado hoje brasileiro defende alguma coisa, então você é no mínimo ingênuo o tolo. E tem aqui um ensaio do Herman Hope, O Mito da Defesa Nacional, recomendo que vocês leiam, já resolve boa parte dessas questões. E eu só peço que os críticos ao anarcocapitalismo, se eles têm interesse em fazer uma boa crítica, uma crítica bem fundamentada, acessem a descrição desse vídeo, coloquei várias referências, tanto em texto, em vídeo, em livros, e dediquem algum tempo a ler isso, tentem achar as brechas, na verdade, se fizessem isso, estariam até prestando um serviço, porque nenhuma ideia está imune a críticas, então se você quer apresentar uma falha e uma determinada ideia, então faça sua crítica mais bem fundamentada. Esse vídeo aqui não tem a pretensão de esgotar o assunto, tem muito texto, muito material disponível na internet, eu estou dando apenas aqui uma introdução sobre como seria uma sociedade voluntária, uma sociedade baseada em contratos, em trocas voluntárias, uma sociedade que não seria baseada na coerção, e uma sociedade que seria muito mais próspera e muito mais rica, porque, como eu falo, como eu digo e repito, o mercado é o maior produtor de bens e serviços. Sem o Estado para atrapalhar, você só tem prosperidade. Eu digo que o anarcocapitalismo é como você tirar o que não presta, ou seja, a parte estatal e ficar com o que deu certo, o capitalismo. Muita gente tem uma opinião equivocada sobre o capitalismo, achando que o capitalismo é que é o problema, quando, na verdade, eles estão se referindo ao capitalismo de Estado, esse capitalismo, esse falso capitalismo que a gente deveria rejeitar e, muitas vezes, eles estão se referindo ao estatismo. Então, eles não sabem o que eles estão criticando. E, para finalizar, eu não sou ingênuo aqui de acreditar que o anarcocapitalismo se tornará realidade da noite para o dia, ou no mês que vem, ou no ano que vem, ou daqui a 50, 100 anos, 200, 1000 anos. Eu não sei quando se tornará realidade. Inclusive, há alguns críticos que estão esperando, perguntando, ah, que país adotou o anarcocapitalismo, ou que região do mundo. A gente não pode ficar esperando o mundo testar ou tentar implementar esse tipo de modelo para depois a gente fazer. Isso aí é uma posição muito medíocre e medrosa. Senão, você nunca será pioneiro em nada. Ou você realmente adota uma ideia e tenta colocá-la em prática, ou então você vai ficar esperando até a morte. Eu, inclusive, sou até pessimista. Eu tenho certeza que eu vou morrer com o Estado nas costas. Só que isso não me impede de vagar aqui sobre ideias que eu simpatizo. Então, para quem acompanha meu canal, é isso que eu defendo. É uma sociedade pacífica, baseada no mercado, soluções privadas, trocas voluntárias, contratos. É isso. Sem Estado, sem políticos, sem ministros, sem leis estúpidas, soluções bem mais inteligentes. Se você tem dúvida em mais algum ponto, eu recomendo a leitura desse livro, For a New Liberty, o Manifesto Libertário do Murray Hotbar. Esse talvez seja o autor mais importante quando a gente fala em anarcocapitalismo. Existe um outro livro do David Friedman, Engrenagem da Liberdade, que tem um outro tipo de abordagem. Também recomendo Defendendo o Indefensável do Walter Block. Tem vários exemplos interessantes. E um outro chamado Teoria do Caos do Robert Murphy, também bem acessível. Fora isso, você pode acessar no Misses, uma literatura vasta, tem muito artigo e muitos livros disponíveis gratuitamente, tanto no Misses daqui do Brasil e o Internacional. No portal libertarianismo.org do Juliano Torres também tem muitos livros bons, você pode baixar. Então, procure ler e aprender se você tem interesse genuíno no tema. Eu agradeço quem ouviu até agora. E se quiser deixar um comentário, fica à vontade. Se quiser fazer uma vídeo-resposta, fica à vontade. Isso aqui pode ser talvez o começo de uma série de vídeos. Quem sabe eu faça outros aprofundando mais em algum tema específico. E não temam ideias. Tenham interesse pelas ideias. Como o Misses falava, somente ideias superam ideias. Então, vamos discutir ideias. Enquanto isso, voltando à realidade, você que ainda não está convencido e defende o Estado, pode se deliciar com o quanto você está pagando para o seu mestre, para o seu senhor que o tornou escravo do Estado. Trabalhe cinco meses apenas para pagar imposto. o senhora o e o 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 .